Então, eu acho que hoje, com essas emendas que estão sendo protocoladas aqui, nós garantimos a aplicação de duas leis importantes que nós temos aqui no Distrito Federal. Uma que é a Lei da Gata, que foi conquistada com muita luta aqui, que é de 2012, e está suspensa por falta de recursos. A partir do momento que nós colocamos aqui 100 milhões de reais, nós podemos pagar e fazer com que essa lei tenha vigência. E tem uma outra questão também, que nós já temos uma lei que é de 2013, que é da isonomia da carreira de assistência pública à saúde. E também está suspensa pela falta de recursos, e nós também estamos alocando recursos para fazer com que essa lei que está suspensa tenha eficácia. Eu quero parabenizar o Sindicato de Saúde pela luta, nos solicitou essa emenda hoje, cedo, nós prontamente atendemos, porque desde a luta da lei, que também foi uma luta do Sindicato de Saúde, que esteve aqui presente, que brigou, então são várias as conquistas que estão sendo muitas vezes roubadas por esse governo, mas essa Câmara, os colegas parlamentares, nós queremos fazer justiça hoje, colocar o recurso para que a lei tenha a eficácia e a vigência necessária. Parabenizar a Iamarli e todos os Sindicato de Saúde.